Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, eu sou Tiago Vanderson e venho fazer um convite especial para você. No dia 10 de junho, às 10 horas da manhã, seria ordenado o presbítero, o Padre, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Santa Margarida, aqui no Rio de Janeiro. Convite especial para você de patrocínio e região, no dia 17 de junho, no sábado, às 19h30, vai ser minha primeira missa em patrocínio na paróquia São Damião de Malocai, a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então, conto com a presença de vocês. Então, após a minha ordenação, tenho minha primeira missa aí no sábado, no dia 17 de junho, e fico aí em patrocínio, servindo a nossa querida comunidade São Damião de Malocai. Deus abençoe a vocês, saúde e paz!